Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Puxa o freestyle, vamos fazer a concentração Vai aí Quer que eu puxo? Puxa o freestyle aí pra lua Quem tá na positiva vibração levanta a mão assim Em sinal de paz, em sinal de paz, em sinal de paz, em sinal de paz É a paz, é o que a gente quer, com muita fé Irmão com a verdade no olho e sem migué Tranquilidade mesmo, a gente já se envolve Joga a paz, parceiro que a paz a gente devolve E assim vira confraternização Vale o monstro na sessão, parceiro e o cara já foi campeão Rimou muito, vagabundo, você tem o dom Quer aprender a rimar? Bota azul no ponto com Não tem problema, meu amigo, eu já tô na aldeia Onde a lua é bonita e sempre tá cheia E cê tá ligado, fé nas crianças Na batida, vagabundo, no freestyle que nós cansa Irmão vai ter que pular de paraquedas Cê tá ligado, vagabundo, sem falar merda Vão na pista, ah, e o rap já não é cruel Depois cê fala mesmo como é rimar lá no céu E é pro céu que a gente vai, todo dia que a gente rima Cê tá ligado, vagabundo, gera as dopamina E sem nós pra as mina, porque a gente respeita Cê tá ligado, aqui é monstro, então aceita Certo, certo, né não? E muito obrigado por isso E também por essa batalha Às vezes a gente vem rimando de tudo Só que o dia a dia com certeza nos propaga E até nos atrapalha Então, eu vou ter que pular de paraquedas Cê foda que ele nos pipa, não vai nem abrir Só que cê tá ligado que eu fecho nos incentivo Quero ver se essa porra suporta 150 quilos Isso que eu te digo, é difícil de rima E com certeza sou duas vezes campeão, pode pá Só que hoje eu vim, vem tranquilo, vem tranquilo Pode pá, tô emocionado e dessa vez não vou chorar Hoje eu tô conseguindo certo, isso daqui é parra e calma O retorno de quem nunca esteve aqui Só que eu sempre estive aqui Não desacredite de mim, porque eu tenho minha profissão de ser messi Família, o irmão do lado aí dá um abraço O irmão do lado, o irmão do lado aí pode abraçar Os que tão de cara feia abraçam por trás Que é os que tão precisando de mais amor Isso aqui é amor, pode crer É nóis Aê quebrado, eu tô bem